Jonas Barbosa Grande Jonas Pinga Louca, tamo jo Carrapeixo, pé esquerdo Explodiu no Pelé Nas partes baixas Foi pro chão e tá sentindo Ali, Lucaneta, isso dói, hein, pai Hoje ele não usa mais Hoje não tem virilha, papo, coisa linda Ah, hoje é um, me quis, eu tava conferindo Mas onde ele tava? Você tava dando o Barroso? Não, eu tô no pião, né, irmão? Tô conhecendo o ginásio Mas essa pegou em cheio, hein, mano? Nossa senhora, hein, bárbara Hoje aqui é W.O. no Barraco, né, mano? Se a nega velha tava esperando, mohou Cê é louco, moleque Ô, Mariano, o Anderson Ribeiro Tá lá no Ceará, malandro Cidade que você ama, Parangaba No Ceará Essa foi em cheio, hein Caralho, véio, ia fazer amor hoje Não, já era? Sem chance agora? Sem chance, sem chance Não vai ter virilha pra ele, hein, papo Ah, mohou, deu uma moiada, né, mano? Agora é só recuperar, mano Saiu o Pelé ali, sentindo, hein, as partes baixas Vem pra cima a equipe do Madruga A mão do goleirão Thiago Sai jogando a equipe do zero grau Abandonaram o Pelé aqui, hein, mano? Melhor também